O desafio da bolacha continua, encaretando adoradores da guloseima por todo o mundo. Vamos a mais uma penca de vídeo, simbora hemorroida! Primeiro a tentar abater o atual recorde de 10 segundos é Max William. Parabéns Max William, seu tempo até que é bom, só que ninguém aguenta mais ouvir o nome William. Já encheu o saco essa coisa de casamento real, então desclassificado por causa do seu nome. Está nas regras, tá bom? Agora é vez de Agatha, vai lá bebê! Muito bem, chuchuzinha! Até que você foi bem, mas foi muito devagar. Tenta outro dia, tá bom? Último participante dessa rodada. Vai lá, Rodrigão! Muito bem, meu garoto! Grande técnica! E o tempo melhor ainda, apenas oito! Eu disse oito segundos de biscoito na cara! Está aí o novo recorde mundial! Oito segundos! Parabéns! E você aí, faz em menos de oito? Coloca a bolacha na testa, faz careta, grava o vídeo, joga no YouTube, manda o link para arroba Programa Pânico. Não esquece de mandar seu nome e sua cidade, beleza? Semana que vem tem mais Desafio da Bolaquia!